Filma, filma, filma Filma, filma Tudo cê sabe Renata Renata Não vou ser a dor Não vou ser a dor Renata Renata Que coração é forte O sonho está Olha, fica olha Fica olha Fica olha, fica olha Vem que a luz é CSih 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 Siz ca da luz é CSih Vem que a luz é CSih Me ele tej Leira multi-de Punish Estranulhe Renata Foi aconcé O que ela O que é isso? Graça! 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 Despeçado! Está com o barco ali embaixo! Vem de negrinha! Vem de lá fora! Vem de lá fora! Vem de aqui, monegada! Sussurruca! Vai na craia! Vai na craia! Não, não, não. Liar emotzdem! Vem de lá em Portugal! Vem de lá! Vem de lá em Portugal! O truco, pega o saco! A牙 está caindo! Eu não perdoa! Vem de lá em Portugal! Que chão! Vem no micro pra você! Machado! 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 Roberto! Roberto também!